Fala meus amigos e minhas amigas, mais uma cacetada no ex-juiz parcial de Curitiba, Sérgio Moro. Pois é, vocês acreditam que Moro fugiu de um oficial de justiça? Segundo matéria que está em sites e blogs no Brasil, fugiu do oficial de justiça. Quem te viu, quem te vê, Moro, que era o todo poderoso da 13ª vara criminal. Curta o nosso vídeo, comente, compartilhe e se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Canal, portal, clique política. Você assiste os nossos vídeos com frequência? Inscreva-se. E você, meu amigo, que já é inscrito, verifica se o sininho teu está ativado. Muita gente dizendo, João, não está chegando as notificações. Então você verifica o sininho aí. Está aqui na Revista Fórum. Está aqui na Revista Fórum. E não foi só o Moro. E não foi apenas o Moro, não, né? Também a juíza Gabriela Hart, aqui, ó. Gabriela Hart. Não conseguiram intimar ela e o Moro correu. Ela alegou que estava viajando, estava nos Estados Unidos. Esse aqui estava fugindo mesmo, correndo do oficial de justiça, que nem aquele velho ditado, que nem o diabo foge da cruz. A manchete é, Moro fugiu do oficial de justiça que tentou intimá-lo. Mas em que processo, João? Lá na investigação, no Conselho Nacional de Justiça, conduzida pelo corregedor Luiz Felipe Salomão. É, meus amigos, o oficial foi no escritório em Curitiba, o oficial de justiça. Moro não estava. Pediu aos assessores, me passem o telefone do Moro. Ninguém deu o telefone do Moro. Depois o oficial de justiça conseguiu o número do Moro com alguém. Ligou, deixou o recado e nada, e nada. E ninguém viu o Moro. Segundo informações do jornal O Globo, rapaz, o oficial de justiça devolveu as intimações de Sérgio Moro e de sua substituta Gabriela Hart. No dia 29 de setembro, após tentar várias vezes intimar os dois. Agora imagina aí, se fosse o Moro juiz da Lava Jato, mandasse intimar alguém, o cara não, por exemplo, não fosse encontrado, o que é que aconteceria? Condução coercitiva. O Lula nem intimado foi. Foi conduzido coercitivamente. Se a lei do Moro valesse para ele próprio, ele já teria sido conduzido coercitivamente, porque fugiu do oficial de justiça. E ele já está, vejam só, ele está isolado. Por quê? Bolsonaro, o PL, tem ligações com o Instituto Paraná Pesquisas. Era o Paraná Pesquisas que realizava os levantamentos internos do PL na última eleição presidencial. Certo? E fez uma pesquisa no Paraná, eu já falei isso no vídeo anterior, a Michele Bolsonaro. Lá é um reduto bolsonarista, né? O Estado do Paraná. A Michele Bolsonaro está em primeiro lugar. Aí o Bolsonaro pegou a notícia e começou a compartilhar. Aí chegou no celular de quem? Da conja. Rosângela Moro. Quando viu, mandaram o print para ela. Olha aí o que o teu presidente está fazendo. Mandando... O próprio Bolsonaro mandando para os grupos de zap. E mandando a turma dele espalhar. Aí a conja recebeu, aí... Olha aí, olha aí, conja. Olha aí o que o teu presidente está fazendo. Quando ela viu, quase cai para trás. Fomos traídos. E eu até, no vídeo que gravei, disse... Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. E traidor? Que trai traidor. Tem quantos anos de perdão? Porque o Moro traiu o Bolsonaro. Depois... Aí o Bolsonaro... Não, foi assim. Primeiro o Bolsonaro chutou a bunda do Moro. Ele saiu atirando, dizendo que o governo do Bolsonaro era corrupto. Que Bolsonaro estava querendo controlar a Polícia Federal. Sugerindo isso, né? Mandou prints para o Jornal Nacional, daquela deputada Carla Zambelli, que desmaiou no aeroporto. Dizem que foi um medo da Polícia Federal. Bem, eu não sei. É o que o povo está dizendo. Mandou prints para o Jornal Nacional. Aí depois voltou para os braços do Bozo. Porque viu a oportunidade de chegar ao Senado pelas mãos do Bolsonaro. Aí o Bolsonaro vai e dá outro pé na bunda dele. Fugindo de oficial de justiça, Sérgio Moro. É isso mesmo? Está aqui na Revista Fórum. Se pronuncie, rapaz. Se está com medo? Está com medo da investigação do CNJ? Está com medo da correição do Luiz Felipe Salomão? Está com medo? Diz que era por conta do Lula. Agora a culpa é do Lula. O Lula manda no CNJ. O Lula manda nas relações de Jair Renan. Porque o Jair Renan, o suposto namorado dele, mostrou prints e tudo. Jair Renan disse, olha aí, a culpa é do Lula. A culpa aí é do Lula. Quer dizer, o Lula agora é culpado de um namoro que o Jair Renan teve com assessor. Suposto namoro. O Lula é culpado porque o CNJ está atrás do Moro. O Lula é culpado porque o TSE caçou os direitos políticos de Bolsonaro. Quem caçou os direitos políticos de Bolsonaro foi ele próprio. E ele já era pra estar, era preso pelo que ele fez com a democracia do nosso país. Bolsonaro já era pra estar na cadeia. Fez um evento em Goiânia. Foi um fracasso de público. Segundo informações que me repassaram. Um fracasso. Uma coisa é o Bolsonaro com verba da união. Outra coisa é ele sem nada, sem verba de porra nenhuma. Não junta gente, não. E foi lá pra Goiânia, viu? Estado governado pelo senhor Ronaldo Caiado, que é um bolsonarista fanático. Forte abraço a todos vocês e a luta continua. E até uma outra oportunidade.